No que diz respeito a impactos financeiros nos cofres públicos, o projeto de lei que estabelece regras sanitárias para empresas ou estabelecimentos que realizem serviço de entrega, delivery, foi aprovado pela Comissão de Finanças. O deputado relator Silvio Drevig destacou que a proposta não causa prejuízos ao Estado, por isso votou pela aprovação da matéria na Comissão de Finanças, mas defendeu que o assunto precisa ser melhor discutido. Para ele, as comissões de mérito vão poder esclarecer sobre o risco que a matéria pode oferecer aos profissionais que vivem de entregas, em especial motofretistas e motoboy. De algum modo ele vai trazer alguma despesa, ou para o prestador de serviço, que é o motoboy, ou para o proprietário. E nós estamos numa fase que criar mais burocracia, criar mais despesas é diminuir a oportunidade de emprego. Nós temos que pensar ao contrário, nós temos que criar oportunidade e não dificultar. O colegiado também aprovou o projeto de lei que permite pessoas físicas e jurídicas doarem projetos de engenharia sem ônus ou encargos à Secretaria de Estado da Educação. O texto possibilita mais participação da iniciativa privada em obras públicas.